Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Gente, me conta aqui, como é que tá na cidade vocês? Tá frio ou tá calor? Por que que o negócio tá tenso, gente? Tá tenso mesmo. Tá muito frio aqui. Olha aí. Ô, Ruth. Oi, amor. Tá frio. Tô aqui esquentando aqui. Eu tô pra botar uma panela dentro aqui, de cima aqui desse fogo e entrar pra dentro. Tô falando que é água quente. Ele disse que o pé dele tá inchado e que tem que fazer compressa. Mandei ele enfiar ele dentro da água. O pé tá inchado aqui. O pé que eu sofri um acidente aqui tá meio... Com problemas circunflex. Falei pra manhã que chegar em casa eu vou fazer umas compressas nele pra ver se ele... Melhor que ele tá... A articulação tá doendo aqui, sim. Ó, galerinha, já comecei a organizar aqui as coisas pro nosso café da manhã. É, vamos fazer beiju. Vamos tá molhando aqui beiju com carne. Vai ficar muito bom, ó. O disco de arado já tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vai fazer o beiju aí dentro? Vou... Não. Vou fazer a carne aqui dentro. Tá? Você tem que fazer o beiju aí dentro. O rapaz fala assim... Você quer o beiju aqui dentro? Fala, rapaz, vai ser um beijuzão. Não, vai ser só a carne, ó. Separei aqui, ó. Tomate, carne, cebola... Queijo. Queijo. A frigideira pra fritar o ovo. Mexinho de... Gente, ó, vou ensinar vocês a estar molhando aqui a massa, porque muita gente não sabe molhar ainda, né? É. Eu vou usar esse porvilho aqui. Porvilho doce. É o que eu sempre uso. É... Nunca fiz com azedo, mas é sempre com esse aqui que eu faço. Então eu vou estar molhando aqui pra vocês verem. Ó, pessoal, pra molhar o beiju, ó, coloquei uma quantidade aqui de porvilho. Vou fazer aproximadamente três. Uma pitada de sal. E água. O ponto, gente, ele é muito relativo. Não coloque muita água. Não tem uma quantidade específica de água pra uma quantidade X de beiju. Não tem. É olhômetro e, ó, você vai... Ó. Aqui, ó. Se você colocar muita água, ele vai ficar assim, ó. Mole. Isso aqui eu coloquei pra vocês verem, ó. É que eu vou misturar todo o beiju seco. Se continuar mole, eu coloco mais porvilho, ó. Vai continuar mole aqui. Não adianta não, porque vai continuar mole. Eu venho aqui, ó. Eita. Ó, coloquei uma quantidade aqui, ó. Agora ele já ficou sequinho, tá vendo? Ó. Ó, ficou sequinho já. E aqui é difícil mesmo. Ele gruda no fundo da vasilha, que você tem que puxar mesmo, ó. Ele gruda aqui de um jeito, você tem que colocar a força mesmo. Ó. Se não colocar a força, ele não vem, não. Se você usar a colher, a colher entorta. Entorta? Entorta. Ou seja, é na mão mesmo. É na mão mesmo. Ó. E outra coisa, na colher você não dá pra você sentir, né? Lábre bem as suas mãos. E parte pro abraço, ó. Lá vem as suas mãos e fé em Deus. Ó, não tá no ponto. Vou ter que colocar mais água, ó. Tá se rachando. Não pode se rachar. Dá pra sentir que ela tá seca. Então eu vou colocar... Um pinguinho de água. Gente, e é só no pinguinho mesmo, porque às vezes se você não tiver mais tapioca pra colocar, porvilho no caso, né? Se você não tiver mais pra colocar, você estraga a sua massa. Aí você vai ter que deixar ela lá secando e escorrer na água que fica por cima até dar ponto. Ó. Tá quase no ponto. Só que eu ainda não misturei ela toda. Ó, pessoal. Aqui, ó, você sente que... Ó, eu tô sentindo já que ela tá bem úmida, ó. Você sente com as mãos que ela não tá mais seca e que ela tá bem úmida, ó. Quando você segura, ó, ela fica. Tá vendo? Você segura ela, ó. Ela fica. Você aperta, ela fica. Esse é o ponto da massa. Você sente que ela tá úmida. E quando você segura ela, ó, ela fica. Ah, tá. Eu ia falar, ela caiu ainda agora aí, né? Não, caiu aqui, ó. Porque aqui, ó, não tem como eu apertar onde eu não apertei, entendeu? Ah, tá, não, mas graças aí caiu não. Eu vi o bolinho caindo lá dentro, ó. Eu ia falar, vai, vai, como é que ele tá ficando se ele tá caindo? Tá não, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui de outro local. Aqui, ó. Ó. Tá chegando mais gente. Fica certinho. Agora eu vou... Aí, gente, aí eu não consigo esfarinhar igual a minha avó fazia, que ficava bem fininha, só com a mão. Eu acho mais fácil peneirar. É muitas horas alisando isso aqui. Então, pra mim é mais fácil peneirar. Então, vou guardar aqui enquanto eu preparar a carne. Depois que eu preparar a carne, é só peneirar e colocar na frigideira. Eu vou peneirar direto na frigideira, mas eu aconselho que vocês peneirem fora da frigideira, que a bagunça é feia. Limão, galego. Tá no calorzinho ali, ó. Foi sentar na beira do fogo. Menina. Tá parecendo aquela pessoa do Rio Grande do Sul. Olha lá como é que tá pra cular, parece que rai, né? Parece que a neblina tá vindo, né? O dia já vira noite, né? Tu é doido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, vou temperar aqui com temperinho secreto. E o Claudio disse que não é pra me passar pra ninguém não, senão vai deixar de ser secreto. Culpa do Claudio, ó. Bota na conta do Claudio, né? Olha aí, tá vendo? Entendeu? Mas se passar, deixa de ser secreto. É, não, mas é. Temperinho especial da Mariana. Agora mudou, não é mais secreto, não. É temperinho especial da Mariana. Eita corrente de frio, não é nada. Vou voltar pro meu ponto que aqui tá mais quente. Vou colocar aqui, gente, ó. Cebola. Cebola e tomate. Esse do macho tá grande. Vou colocar logo ele pra ele soltar logo a água dele. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Menina, a roupa chega a ser de queimada agora. Começar a história? A roupa chega a ser de queimada. Tá bom, já. O tomate aqui dá uma preguiçada nele aqui pra ele dar uma murchada. Agora o cigarro aqui já sumiu. Ó, pessoal, vou colocar esse queijo aqui na lateral, ó. Só pra dar aquela leve traçadinha. Eita corrente, agora a Mariana terminou de espancar mesmo, hein? Não terminou? Terminou. Pronto, aí, ó. Deu certo. Aqui, ó. Olha o que me deu aqui. A parada só ficou mais chique isso aqui, hein? Não entendi. Tá malvendo aqui, viu? Ó, pessoal, agora eu vou montar os beijos. Ó, vou montar os três logo. Carne. Queijo. Mais queijo e carne. Eita. Mostra aqui. Agora é só fechar e comer. Vou montar mais um. Ó, pessoal, como é que ficou aqui nosso beijão? Rapaz, isso aqui é um beijão. Isso aí tem que ter mais cuidado na hora de morder, entendeu? Porque senão o bicho tá escapando pelo lado. É. É o que eu falo, né? Quem não veio, perdeu. Tá deprimido isso aí, né? E o copo da Stanley. Cuidado, cuidado. Já derramou o copo da Stanley. Dei nem quanto eu te falar direito. Mas é isso aí, pessoal. Ó, como ficou gostoso. Ficou muito bom. Então, façam aí na casa de vocês, que fica uma delícia. Ó, pessoal, tá todo mundo aqui, ó, só falando da vida dos outros. Eita, me freio. Só falar mal é com nós mesmo, né? É, me freio. Só falando mal da vida dos outros. Não, não é bom nesse negócio. Sentado aqui do lado do fogão pra esquentar. Nós estamos falando mal tanto da vida dos outros que... Nós estamos falando de quem? E o peixe. Nós estamos falando mal da vida dos outros que não é, Cláudio. Vocês caem nessa história. Coitado demais hoje. O fogão tá pegando fogo e ele tá com o pé na chapa. É que tá frio. Como é que... Tem que colar o pé ainda pra ver se para de fazer frio. Ah, pá, mas de noite frio e frio demais, né? Tu passou frio? Eu não passei frio aqui não. Tu passou frio, amor? Eu não passei não também. Passei frio não, foi de boa. Ó, lá. Ó, aí, chegou. Já era, meu. Vamos embora. Frio não, mas sono eu passei Esses cachorros são um bando de oportunistas Não, tem carne aqui pra eles não Ó pessoal, e esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixam o like aqui Se inscreve aqui no canal Corre lá no Instagram Que lá a gente sempre tá postando Várias coisas legais também Nosso dia a dia, nossa rotina A gente só não posta quando a gente vem aqui Pro meio do rio mesmo Mas quem tem internet Mas é isso aí pessoal Compartilha aí com todo mundo E tchau, tchau